A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos para esse vídeo de hoje que é mais um vídeo de extrema importância para a sua vida, para o seu dia. É muito bom para a sua alma. Bom, deixa eu acender a luz aqui. Aí, melhorou um pouco. Irmãos, antes eu quero agradecer a todos que participaram da nossa mega live ontem, né? A qual cantei com a minha filha, minha esposa, né? Minha filha tocou o órgão, nós cantamos. Se você não viu essa live, não perca a oportunidade de assistir, ficou muito boa. Ficou muito boa. Foi muito abençoado. Depois minha irmã chegou, ela tocou o órgão também e cantou junto. Foi uma live de duas horas, duas horas incansáveis, né? Onde 30 mil pessoas acompanharam nossa live. Sou muito grato, né? Por esse marco histórico, né? Não pelas visualizações também, lógico. Mas assim, pela comunhão que todos tiveram no chamar dos hinos. E uma alegria do céu nos envolveu. Se você quiser assistir essa live, você assiste lá. Se você já assistiu, Deus abençoe por ter assistido também. Bom, vamos lá, gente. No título de hoje eu coloquei aí o que o adversário quer roubar de você. Ele faz de tudo pra roubar. Às vezes nós pensamos que o inimigo quer tirar nós da igreja. Que ele quer tirar nosso cargo. Ele quer muitas coisas. Nós esquecemos de uma coisa principal, que é uma coisa que você, quando está solitário, né? Só você. É nesse momento, é nisso que ele quer agir com você. Ele quer tirar de você o bem mais precioso que Deus colocou dentro do seu coração. Que é o que te mantém de pé, né? Em todos os momentos de angústia, momentos de aflição. É o que faz você ter aquela viva esperança, né? De alcançar algo tão almejado. O que é isso, né? Sem enrolação e já direto no assunto, né? O inimigo tenta roubar a nossa fé. A nossa fé é uma palavra tão pequena, né? A nossa fé tão pequena, assim, perante tantas circunstâncias. Mas só que ela é essencial pra nossa vida. Às vezes você pensa, ah, não tenho muita fé, mas você tem um pouquinho. E às vezes o pouquinho que você tem é o suficiente, né? Como se fosse um grão de mostarda, né? Então a nossa fé é uma coisa que confunde muito o inferno. O adversário tenta de todas as formas roubar de você a sua fé. Às vezes ele usa até de alguém quando você sai da igreja. Se ouve uma palavra gloriosa, a palavra é com você. Você sentiu a presença de Deus grandemente, né? Você comenta com alguém. Você comete essa falha aí de comentar com alguém sobre a palavra. Se viu a palavra, veio comigo. Às vezes a pessoa nem percebe, mas tomada pelo adversário, ela vai falar pra você. Mas tinha tanta gente na igreja, você acha que era pra você? Ou então alguém chega e fala, você viu que bênção aquela palavra que Deus mandou? Era justamente o que eu estava precisando. A sua fé vai lá embaixo. Você passa a desacreditar que aquilo seria com você. Então quando você ouvir alguma coisa, alguma palavra poderosa, que for com você, você guarda pra você. Não fale pra ninguém. O importante é que Deus te visitou e você sentiu alegria no momento. É isso que vai te fortalecer e que vai manter viva a esperança de você alcançar o que você almeja, o que você espera ou o que você precisa. Porque muitas vezes Deus trabalha da maneira diferente do que o homem pensa. Nós pensamos em várias circunstâncias que nossos olhos veem, do que nós necessitamos. Mas Deus faz o contrário. Ele dá o que nós necessitamos. Às vezes o que nós queremos hoje pode nos prejudicar amanhã. Mas o que Deus nos dá hoje, ele prepara nós para no dia futuro ou mesmo no presente se encaixar certinho. Então jamais deixe que o adversário tire a sua fé, a fé do seu coração. Não deixe que os olhos, os olhos ou o comentário de alguém, blá 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 de alguém, venha tirar sua fé em qualquer coisa, em qualquer circunstância. Porque o adversário coloca obstáculos na sua frente para a sua fé cair lá embaixo. Por isso que às vezes você pensa, puxa vida, eu não tenho muita fé, minha fé é tão pouca. É isso que ele quer que você pense. Não, você tem fé. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus é capaz de reverter o seu quadro de um derrotado por um quadro de vitorioso? Um quadro de triste e amargurado por um quadro de feliz e vitorioso? Não, uma pessoa é cheia de ânimo para servir a Deus? O adversário quer que você fique lá, cabisbaixo, só reclamando da situação. Como você estivesse vendo todo mundo prosperando e você nada. Aí fala, o que te adianta você andar na sinceridade com Deus? Olha só as artimanhas do adversário. O que adianta você servir a Deus tanto tempo? No caso das irmãs, o que adianta você não cortar seu cabelo, você não usar vaidades e passar por isso? Agora fulana de tal, corta o cabelo curtinho, usa calça, usa brinco, passa batom e é bem-aventurado, é abençoado. Você viu o carro, você viu a casa que ela tem? O adversário usa essas armas aí porque ele acha que essas armas são fortes. Gente, essas armas não são fortes. Não são fortes de forma alguma. Então nunca pense que porque alguém tem alguma coisa a mais que você, materialmente falando, espiritualmente seja a mesma coisa. Ela tem a mesma alegria que você tem. Você tem pouco, mas você tem um pouco com Deus. A pessoa tem um carrão, uma casona, anda feliz para lá e para cá, mas só que por dentro às vezes é vazio. Então, eu sempre comento isso, tem diversos irmãos e irmãs que são bem-aventurados, são abençoados materialmente, mas que também tem um coração grato a Deus, tem um coração cheio das coisas de Deus. Mas uma grande parte, porque está escrito a Bíblia, não tem como fugir disso. É mais fácil um camelo entrar no vão de uma agulha do que um rico herdar o céu. Gente, é bíblico isso aí. Então, quer dizer, o dinheiro, as coisas terrenas, é muito fácil entrar no coração do homem, porque é apalpável, é visível. Então, o homem cresce os olhos, né? Então, é muito fácil. Então, dá a impressão que, por causa disso, eles acabam tendo menos tempo para Deus. Agora, a gente quer uma vida tão sofrida, né? Para a gente conseguir as coisas. Meu Deus do céu, é um sacrifício, né? A gente peleja para lá e para cá, para conseguir alguma coisa. Quando consegue, é daquele jeito, né? Mas Deus está no nosso barco, gente. Não vamos perder nossa fé por causa disso, por causa de alguém que falou alguma coisa, né? Porque é o que o adversário quer. É o que o adversário quer. Ele não quer que você saia de dentro da igreja. Ele quer que você continue na igreja, mas sem fé nenhuma. Ele quer que continue você fazendo o que você faz, sem acreditar em nada. Você é uma pessoa desesperançosa, né? Então, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé, avivada no seu coração. Entendeu? Pelo menos, não mostre para o adversário que você desanime em alguma coisa. Às vezes, você chega a desanimar mesmo. Porque diz assim, a fé sem obra é morta, né? Então, às vezes você está esperando, no seu tempo está atrasado, está demorado. Mas no tempo de Deus está certo, vai vir na hora certa. Deus prepara um terreno antes de construir. Nós não, já queremos construir com mato, com pedra, com o que tiver no terreno. Deus prepara o terreno, né? Então, tenha essa certeza viva que a fé que você tem no seu coração é uma arma muito poderosa. E é muito cobiçada pelo adversário. Sabe quando tem na prateleira um produto que todos almejam adquirir? Vamos por uma roupa, uma joia, um relógio. Ou então um carro, o que tiver na vitrine. Então, assim é sua fé. O adversário fica olhando. Falei, eu quero que ela perca essa fé aí, né? Igual quando alguém fica olhando a um vagalume brilhando. Incomoda. A pessoa quer matar, vai descobrir o porquê daquela luz ali. Até matar. Entendeu? Mas ele não deixa de brilhar porque alguém pensa assim, não. Então, não deixe de ter fé, de acreditar que você vai conseguir alguma coisa e que Deus vai te dar. Cruzar os braços nós nunca devemos fazer em ocasião nenhuma. Nós devemos sempre lutar e demonstrar que nós temos uma grande necessidade de alcançar o que nós almejamos. Pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus entendimento, pedir dons celestiais para que nós passamos por tudo isso e não percamos a nossa fé. Que é o muito importante na vida do crente. O crente sem fé, sem fé é nada. Como diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, que você tenha fé no seu coração, uma fé avivada, uma fé bem... Sabe como que eu vou usar uma palavra boa aqui? Gente, fé é uma palavra tão pequena que a gente não consegue achar tanta qualidade para dizer. Mas, exerça a fé que eu tenho certeza que você terá muito a agradecer por ter mantido a sua fé no seu coração. Para você não ser surpreendido por tantas coisas aí que acontecem nessa vida, nessa terra. Tá certo? Mantenha a fé no seu coração, hein? Então, é isso que eu queria passar para vocês, gente. Que é a nossa arma poderosa. É a fé. Exerça a sua fé. Que Deus vai te dar o que você quer. A paz de Deus com todos e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos e até o próximo vídeo.